Fala-me Deus, é fim do nosso amor Pede-me por favor, eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez, tudo mudar de vez Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será, talvez, que a minha ilusão Pôde a meu coração com toda a força Pra essa moça me fazer feliz E o destino do quis me ver como o reis De uma flor de liça faleaz em que eu vim E o seu amor na poeira, poeira Morto na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida Ressecou ou morreu Do pé que frutou Maria Nem a margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou ou morreu Do pé que frutou Maria Nem a margarida nasceu Fala-me Deus, é fim do nosso amor Pede-me por favor, eu sei que o erro aconteceu Mas não sei o que fez, tudo mudar de vez Onde foi que eu errei, eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será, talvez, que a minha ilusão Pôde a meu coração com toda a força Pra essa moça me fazer feliz E o destino do quis me ver como o reis De uma flor de liça faleaz em que eu vim E o meu jardim da vida Ressecou ou morreu Do pé que frutou Maria Nem a margarida nasceu E o meu jardim da vida Ressecou ou morreu Do pé que frutou Maria Nem a margarida nasceu Do pé que frutou Maria Do pé que frutou Maria Nem a margarida nasceu Onde uma beleza fria de Maria Onde uma beleza fria de Maria É seco ou morreu Do pé que frutou Maria É margaria no céu É o meu jardim da vida É seco ou morreu Do pé que frutou Maria É margaria no céu É que o tempo pode ir à terra